E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem foi aquele dia, a sexta-feira, o dia que nunca decepciona, sempre fortes emoções. E o vídeo de hoje, eu já quero começar com o assunto mais importante de todos. E eu não sou uma pessoa de pedir, só falo lá no final do vídeo, para quem fica até o final. Compartilha, mostra, se puder levar informação para mais pessoas. Mas esse vídeo aqui, em especial, eu queria te pedir que você compartilhasse para, pelo menos, as pessoas. Você pode até falar o seguinte, assiste só o início do vídeo, só a primeira parte. O que ele vai falar neste tema sobre a BIM, sobre o Carlos Bolsonaro, sobre o Ramagem. Se você também achar que a coisa é interessante, você achar que as pessoas não vão querer assistir. O povo é preguiçoso. Você bate um print, você vai lá no Telegram, que eu vou mandar uns vídeos lá para você. Você pega, você mostra para as pessoas. Ajude a levar a verdade, porque são coisas absurdas. Mas sim, absurdas o que a imprensa está fazendo. E vamos comentar sobre isso, vamos destruir essas narrativas falaciosas. Aí depois, a gente vai falar do que não é narrativa. do que é um escândalo seríssimo, mais de 900 páginas. E vocês vão ver, assim, como é cristalino a diferença. Quando é com o Bolsonaro, seus apoiadores, tudo é em termos genéricos. Não, existia uma BIM paralela, tá? E ela fazia o quê? Não, ela investigava com as pessoas. Não, a lista ainda está sob sigilo, tá? E isso era usado como? Tá, e qual o escândalo dos picanheiros? 900 páginas. Eu acho que tem o nome, ação, o dia, a data, dinheiro. Onde vai chegar lá? E tem mais de um, tem pelo menos dois. Aí depois a gente vai falar de democracinha. Falar mais algumas coisas que estão acontecendo na cabeça do consórcio. Daí tempo no final, vamos falar mais do Brasil do Dilma, né? Que é o Brasil que deu errado. Mas vamos começar. Ouvir à esquerda. Tem hora que chega a dar um gingi. Sabe quando você vê aquele filme que o pessoal pega a unha, bota no quadro negro e sai arrastando assim, faz aquele som que chega a dar o ouvido? Eu ouvi esse pessoal. Juliana Dalpiva, Chico Pinheiro, outra menina ali com o seu nome. Essa mulher aqui, meu Deus, aficionada. Tem até livros sobre a família Bolsonaro. E quando teve as confusões, gente? Quando teve lá a busca e apreensão contra o Carlos Bolsonaro, no dia 29 de janeiro, a turma da esquerda e o consórcio, principalmente o consórcio, começaram a levantar teorias que teve algum tipo de vazamento. As pessoas, a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, ele gosta dessa palavra, é o clã. O clã Bolsonaro sabia que ia ter uma operação. E se precaveu, foi, fez isso, fez aquilo outro, etc. Teve a história do JetSkip, mas teve outra história. Eu vou dar play aqui pra vocês entenderem por que existiu essa suspeita de vazamento da operação. E olhe a forma como esses jornalistas se expressam. Tentem relembrar a Daniela Lima, quando ela falou sobre o laptop, quando ela mentiu e ainda fala não existe justificativa plausível para isso. Ela sequer deu a chance da defesa se pronunciar. Ela condenou antes do direito de resposta. Mas vamos ouvir aqui a turma do ICL. E a gente já vai ver também o que saiu na Globo. Vamos aqui, vamos ouvir. Na Câmara de Vereadores, um funcionário do gabinete do Carlos estava lá trabalhando às sete horas da manhã, sendo que a Câmara está em recesso. No Rio de Janeiro, sete horas da manhã. Chico Pinheiro. Risadinha. Dando risadinha. Fazendo piada. Sendo irônico. Mas vamos continuar. Eu sei, né? É difícil acreditar. Sabe, realmente? Sete horas da manhã no Rio de Janeiro? É meio suspeito. Mas vamos continuar. Numa segunda-feira de férias, às sete horas da manhã. Isso foi uma coisa que, assim, chamou muita atenção dos servidores aí de carreira da Câmara de Vereadores. Porque isso é muito incomum, né? É altamente incomum o fato de que justo no dia que tinha operação da Polícia Federal, um servidor no gabinete do Carlos, em plenas férias, sete horas da manhã na segunda-feira. Isso foi uma coisa que chamou mais atenção até do que o fato de eles terem ido pescar nesse horário. Agora, o que eu sei também, concretamente, isso também foi noticiado por outros colegas da imprensa, é que sim, a Polícia Federal também está atenta ao fato de que eles... Também foi noticiado por outros colegas de imprensa. ...saíram cedo hoje e, de algum jeito, atrasaram a busca, né? Porque, para prender o celular do Carlos, que foi apreendido com ele, os policiais federais tiverem que ficar esperando eles voltarem de barco. Então... Lembrando que na live do domingo, dia 28 de janeiro de 2024, Bolsonaro avisou na live que iria sair para pescar no dia seguinte. E pergunta quem pesca. A coisa mais normal do mundo é você sair super cedo nesse horário, 5, 5 e meia da manhã. Às vezes até antes, se você for um pescador profissional. Isso tudo está ali com lupa, né? E muita atenção de quem está investigando o caso. Agora, pode ser que ele tenha escapado antes, para não aparecer na foto tendo que receber a Polícia Federal, o toque-toque na casa dele. Tá bom, o Bolsonaro gosta de acordar às 5 e meia da manhã para ir pescar. Os filhos também, é? Todo mundo vai pescar às 5 e meia da manhã? Não. Não. Vai Bolsonaro primeiro, ele chega, aí ele fala para os peixes. Ou, eu vim aqui só para avisar para vocês que o pessoal está vindo, viu? Peixe. Vem aqui, peixe. Junta a galera aí, pô. Que já já e te joga o anzol. Já já. Vou jogar aqui só umas minhocas, ficar comendo. Fica aqui na região, pô. Não enche a barriga demais, não, que daqui a pouco a gente joga mais isca. É assim que faz. Uma pescaria funciona assim. Vai um na frente, para bater papo, dar umas comidas para os peixes, e aí o outro vai. Tipo, as que pague. E a gloriosa jornalista, a Juliana Dalpiva, se vocês olharem o vídeo, ela está assim, ó. Sorriso do Coringa do Batman. Não consegue fechar os dentes. Só o finalzinho. É, no mínimo, esquisito. Como é mais esquisito, ainda na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, alguém, alguém, assessor de político, aparecer sete horas da manhã no trabalho. Olha, onze horas da manhã é cedo. Esse pessoal chega no trabalho depois das onze, mas nem pensar. Então, tudo isso tem que ser investigado, porque se esta informação vazou, ela é suficiente para meter essa galera na cadeia, prender, porque estão atrapalhando as investigações. Isso é motivo para a prisão preventiva, como dizem os juristas, salva o melhor juízo. Você vê, né? Condenação sumária, sem o direito de resposta, ele bate o martelo, ninguém trabalha antes das onze horas da manhã. Isso foi lá. Dia vinte e nove. Dia vinte e nove. O dia que teve a busca e apreensão do carro, na segunda-feira. Não foi só a turma da esquerda que falou isso. O consórcio também. Mas eu quis trazer a esquerda e o consórcio. Mostrar que estão todos unidos. Não existe jornalismo independente na esquerda. Polícia Federal, suspeita de vazamento da operação contra Carlos Bolsonaro. E aqui outra coisa, que vocês acompanham a política mais a fundo, é uma coisa que eu acho que vocês devem se atentar sempre. Olhem sempre quem escreve a matéria. Conheçam os jornalistas. Cada um tem o seu estilo, cada um tem as suas fontes, depois de um tempo você começa a entender alguns padrões. A senhora Bruna Lima, ela escreve na coluna do Guilherme Amado, o jornalista mais petista do Metrópolis, que odeia Bolsonaro. Vocês vão lembrar do Guilherme Amado. Sabe do quê? Foi ele que escreveu aquela nota do grupo dos empresários bolsonaristas, do tal emoji. Lembra que teve uma operação por causa de um emoji? Foi bem, foi a nota do Guilherme Amado. São essas pessoas que estão escrevendo. Isso aqui não saiu na coluna do Paulo Capelli, isso aqui não saiu na coluna do Rodrigo Rangel, isso aqui não saiu na coluna do Igor Gadelha, isso aqui não saiu na coluna do Brasil, isso aqui não saiu na coluna do Alvo, no Alvo, algo assim, uma coluna que tem lá também, isso aqui não saiu no Brasil. Tem outros jornalistas que também comem polícia, tipo o Rafael Veleda. Não, saiu na coluna do Guilherme Amado. Isso não é aleatório. A Polícia Federal suspeita que a operação contra a Vera Lu, Carlos Bolsonaro, sofreu vazamento, chamou a atenção dos investigadores, a presença do assessor Edvaldo Souza da Silva, às 7 horas da manhã, em meio a recesso no gabinete de Carlos, na Câmara dos Vereadores. Fontes da Câmara do Rio. Esse aqui é bom, fontes, fontes, fontes. Se o cara está na Câmara, você faz do pressuposto que ele conhece a rotina de como funcionam as coisas. Então quando você arroga para botar na matéria que a fonte lhe disse, ela falou, olha, eu estou falando com alguém que conhece os meandros, como é que a coisa funciona, esse mecanismo. Mas enfim, as fontes informaram a coluna que a presença de Edvaldo em meio ao recesso foi um fato isolado, incomum, e que às 7 horas da manhã, na hora em que a PF chegou, só havia funcionários da segurança e da limpeza. Aí, vamos para a porcaria da Rede Globo. João Paulo Sacone escreve na coluna do Lauro Jardim, coluna mais importante do Globo, dos bastidores, coladinha um encarne com petismo, principalmente com a turma do Haddad. Porque a coluna do Lauro Jardim é a coluna onde o mercado financeiro se comunica. Então pode ter certeza. Quer saber os bastidores do Bolsa de Valores, Faria Lima? Veja o que Lauro Jardim, o porta-voz da Faria Lima, está falando. Em meio ao recesso, o funcionário de Carluxo trabalhava em gabinete quando a PF chegou. Mesma conversa. Nenhuma nota, até então, nenhuma, sequer entrou em contato com o Carlos Bolsonaro. Podem averigar as notas. Podem procurar assim, ó. A coluna tentou entrar em contato com o Carlos Bolsonaro, mas não obteve resposta. Você não vai achar isso. E eu não estou frisando isso à toa. Quando a PF chegou ao gabinete de Carlos Bolsonaro para cumprir o mandato de busca e apreensão às sete horas da manhã, um funcionário do vereador já estava no local. Surpreende a presença dele no escritório devido à hora? A Câmara só começa a funcionar mais tarde, ao período do ano, parlamentares estão de férias e o próprio Carlos está à vengra dos reis com a família, o que Edivaldo fazia por lá. Essa nota ainda é um pouquinho melhor, que ainda dá o direito à dúvida, enquanto a esquerda já condenou. Ainda no consórcio. Aí vocês vão entender. Eu coloquei na ordem de sacanagem. Análise mais vagabunda, a mais próxima de uma análise aceitável. Raquel Landim, CNN. Aqui é o que todo jornalista deveria fazer. Mas aqueles ali para trás não são jornalistas. Eles trabalham a serviço do petismo. Polícia Federal suspeita de vazamento da operação ou aviso minutos antes para Carlos Bolsonaro. Nesta nota, de frente das outras, além de relatar, olha, a polícia chegou, o cara estava lá, saiu da manhã, etc. Então, informação extra. A Raquel Landim se deu o trabalho de buscar o Carlos ou a sua defesa. Outro fato que reforça a hipótese de vazamento ou de aviso é a presença de um assessor, Carlos Bolsonaro, em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio. Ele estava esperando pelos agentes às sete horas da manhã, mesmo com o recesso parlamentar. Olha agora. Sobre o assessor, o advogado disse que ele chegou ao seu local de trabalho no mesmo horário de sempre como faz há anos. Estes fatos não indicam ou sugerem nenhum vazamento. Aí veja. O advogado está fazendo uma afirmação gravíssima. Ele faz isso, é uma rotina, há anos. Então, se o jornalismo quisesse pegar no pulo do gato e desmentir porque aí você vai escancarar a hipocrisia. Cara, você está fazendo uma afirmação muito forte. Uma coisa ele fala, não, ele se assessor, às vezes, às vezes ele chega cedo. Não, ele não falou isso. Ele falou que é rotina. Ele falou que é rotina há anos. Não, ele vai lá às vezes. Ele vai lá. Não, ele não falou isso. Ele falou há anos. Aqui é a chance do jornalismo agora desmentir, pegar na curva, dar uma rasteira para Carlos Bolsonaro nunca mais levantar. Aí, como vocês viram, Bolsonaro foi na revista Oeste. Bolsonaro falou sobre o caso deste assessor. Bolsonaro falou, inclusive, que o assessor tem o costume de chegar às seis horas da manhã, não às sete. Chegar às seis. Mais ou menos, estou de seis. Carlos pegou a fala de Bolsonaro, colocou nesse vídeo. Enquanto Bolsonaro fala, o Carlos saiu colocando uma sequência de imagens que nós vamos vê-las uma por uma. Mais uma desinformação desmentida. Quanto a provas, não há mentiras mediáticas. Vejam só. A busca e apreensão contra o Carlos foi no dia 29 de janeiro. 29. Eu vou colocar a sequência de dias pulando do 28 para o 30 e depois a gente volta para o 29. Mas vai começar do dia 20 e poucos. Vamos dar uma olhada. Dia 22 de janeiro. Olha o horário. 5 horas, 33 minutos e 2 segundos. Lá vem o assessor do Carlos. 5 e meia da manhã. Dia 22. A busca e apreensão só foi no dia 29. Dia 23. 5 horas e 34 minutos e 6 segundos. Lá vem o senhorzinho. O assessor do Carlos. Dia 24. 5 horas e 23 minutos e 47 segundos da manhã. E lá vem o senhorzinho. O assessor do Carlos. Dia 25. 5 horas e 33 minutos e 11 segundos. Então, na verdade, eu acho que o horário que ele chega para trabalhar é 5 e meia da manhã. Não são nem as 6. Está vendo ali o senhorzinho? Dia 26. 5 horas e 44 minutos e 16 segundos. o advogado falou que isso é rotina. Ele faz há anos. E, pelo visto, o rapaz, ele realmente vai todos os dias no mesmo horário. Aí, pulando. Aqui, dia 26 foi a sexta. 27 foi um sábado. 28 foi o domingo. Dia 29 e a segunda, que foi a busca e apreensão. Dia 30. 5 e meia da manhã. O cara chega 5 e meia da manhã todos os dias. E no dia 29, no dia da busca e apreensão, 6 e 11. A única coisa que foi descoberta é que o assessor do Carlos chegou atrasado no dia da busca e apreensão. Se tem alguma coisa estranha é que esse senhorzinho chegou atrasado. O que foi que aconteceu na segunda-feira? Ele teve dor de barriga? Ele caiu na gandaia no domingo à noite? Porque ele chegou atrasado? Ele chega a 5 e meia. Chegou a 6 e 11. Vocês estão entendendo como são as coisas? Se fosse para ele fazer um alarde, ele ia falar Carlos, puna o seu assessor que ele chegou atrasado. Ele tinha que chegar a 5 e meia. É um absurdo. A esquerda no Brasil não aceita que existam pessoas honestas. Petista foge de carteira de trabalho. Petista foge de trabalhar. Quando vê um trabalhador não acredita. Não. Ninguém chega antes das 11 horas da manhã. Ele chega às 5 e meia. Aí. Dia 22, 23, 24, 25, 26, 30, no dia 29 ele atrasou um pouquinho. Esse é o consórcio. Esse é o consórcio. Esse é o consórcio. Eu não vou nem falar o que eu penso de verdade desse consórcio. Vocês estão vendo o absurdo que está sendo feito nesse país? pelo quê? A própria análise da peça em relação a causa, a mensagem, etc. O Ramagem não respondeu. A BIN lida com o inquérito? A BIN tem acesso a inquérito da Polícia Federal? Como é que funciona isso? Como é que o Ramagem poderia ter ajudado caso ele respondesse a mensagem? E aí? Com base no quê? Com base no quê é dito que existe uma A BIN paralela? Com base no quê? qual foi o ponto? Qual foi o relatório? Não, aqui, ó. Chamamos esse relatório que foi da BIN na mão de Bolsonaro, Carlos. Qual foi? Qual foi? Vamos sair da generalidade? Não, não quero saber indícios. Qual indício? Qual esse indício mostra? Matérias da imprensa? É um absurdo tudo que está acontecendo. É um absurdo gigantesco. E a turma da esquerda é tão importante que eles falavam não, nós defendemos o ordenamento jurídico, não sei o quê, tem que fazer o direito certo, se não causa nulidade, etc. Eles fundam coisas como o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, fundado aí pelo Márcio Tomás Bastos. Tinha lá, né, o ex, não sei se está como o número 2 da pasta, mas era o Augusto de Arruda Botelho, tomando prerrogativas, toda lá. O pessoal que se gapo no Brasil conseguindo estar na audiência de custódia. Mas são os primeiros a condenar, os primeiros a apontar o dedo. E está aí, está aí as gravações. Parece que aquela afirmação forte do advogado Carlos, que é rotina, há anos, parece que faz muito sentido, né? Parece que faz muito sentido. Mas a imprensa não quer saber da verdade. Ela quer criminalizar. Aí vem aqui, amiga do Sérgio Moro. Aqui é um ótimo caso pra galera que fala, não, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Cobrem ao Deltan Dallagnol pra comentar sobre isso. Vocês que acompanham o político comecem a entender quem são os jornalistas. Bela Megali é e sempre foi a fonte de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro no jornal O Globo. Sempre foi. Mas sempre, sempre. Sempre tiveram a possibilidade gigantesca. Você quer um episódio assim, sensacional? Eu não vou abrir o Atlas aqui, mas é no Atlas de maio. Acho que tá no Atlas de maio. Tá lá com os prints da tela. Certa vez, o Arthur Moledoval do MBL foi passear. Um áudio dele absurdo vazou. O MBL tava colado com o Moro, né? Era o braço midiático de Moro lá na campanha presidencial. Aí o Moro publicou uma nota a nota oficial do Moro só foi ao ar tipo 8h19 da noite. Às 8h12, 8h13, ou seja, assim, seis minutos antes, Bela Megali e Cláudio Dantas, que na época ainda estavam no Antagonistas, publicaram ao mesmo momento. Ao mesmo momento. Mesmo momento. Mesmo momento. Mesmo momento. Então, assim, o Deltan Dallagnol, o Moro, essa turma que fala Ah, os diálogos estão sendo coisa, né? Informações seletivas. Agora é a hora deles mostarem a coerência. Não, isso aqui... Cara, vamos aqui. Põe. Mostre os absurdos que estão acontecendo. Não, tá calado. Calado. Não pode falar do consórcio amigo. O computador secreto é prendido pela Polícia Federal com Carlos Bolsonaro. Olha, olha só. O guardião. Tem até nome o computador. Na operação de busca e apreensão realizada nesta semana pela Polícia Federal em interesses de Carlos Bolsonaro, o índice chamou a atenção especial dos investigadores. Um computador levado de seu gabinete da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A máquina estava identificada como computador guardião. Traz um alerta para não ser conectada à internet. Este foi um dos nove computadores apreendidos pela PF no gabinete do vereador. O material chegou à Brasília na terça e passou a ser analisado pelos policiais. Os investigadores acreditam que o computador guardião tem o potencial de ser um local de armazenamento de dados sigilosos e pode ter papel fundamental para esclarecer o envolvimento de Carlos na chamada Abin Paralela. É, com certeza. O material sigiloso vai ficar na Câmara dentro do gabinete num computador e pode ser acessado por diversas pessoas vamos deixar lá o material a gente deixa lá o sigiloso vamos deixar aqui. Eu acho que se for ser uma coisa sigilosa o Carlos no mínimo é deixar em casa. Isso não precisa ser muito inteligente não. Eu acho que isso não precisa ser se for na casa dele beleza mas cara na Câmara vocês estão brincando com minha inteligência. Vocês estão brincando com minha inteligência. E aí a máquina estava identificada como computador guardião. O que seria isso? como é? Tinha uma etiqueta? Gombas do guardião o poderoso como era essa identificação? E aí o Carlos veio a público para comentar sobre isso ele compartilhou aquela nota explicando um pouquinho inclusive falando sobre vazamentos seletivos e depois ele veio a público para falar com mais informações sobre o tal nome de guardião e é o seguinte nota técnica entendendo o hostname e esclarecendo uma desinformação o hostname nome atribuído a uma máquina em rede não possui correlação direta com as funcionalidades ou conteúdos armazenados em seu sistema no caso da notícia veiculada sobre a máquina supostamente encontrada na posse do velhador Carlos Bolsonaro é crucial esclarecer que o hostname no exemplo mencionado como guardião não determina a natureza da máquina é tipo o seguinte quantos de vocês já tentaram conectar algum aparelho bluetooth no celular você abre lá então até o wi-fi até o wi-fi sei lá wi-fi da casa do Kim pronto beleza wi-fi de minha casa mas se eu colocar sei lá quem clicou quem clicou é menino amarelo significa que se você clicar você vai ser menino amarelo ou se você clicar você vai se conectar na internet então assim o nome você bota o nome o que você quiser é só o nome de identificação dentro da rede dentro de um workgroup é só isso tem nada de mais nada olha só gente uma coisa era a polícia federal teve acesso computador do Carlos achou esse documento aqui ó esse documento no computador do Carlos imprimiu aí esse documento tem uma série de informações sigilosas extraídas da BIM aí a polícia fala olha encontramos isso aí sai olha o documento aí você tem um negócio assim ó realmente coeso outra coisa é você vazar a informação de uma etiqueta que pode significar alguma coisa pode não significar nada mas a única certeza é que esta matéria só tem um único objetivo tentar desgastar a imagem do Carlos Bolsonaro tentar pintar na testa dele que ele é um bandido criminoso vagabundo que merece pra cadeia é só isso cadê o Deltan Dallagnol cadê o Sérgio Moro pra ajudar cadê os isentões cadê a união de direita nesse país pra defender as mentiras porque se fosse Lula se fosse um petista ia ter uma campanha nacional de toda a esquerda pra desmentir a imprensa ele chamaria de imprensa golpista mas quando é de direita não aparece uma alma nesse país pra falar um ai é só as tias do zap na rede social pessoas comuns que saem mostrando o outro lado e vem sendo assim desde 2019 comparado o hostname a nomear uma máquina como aquário isso não implica de maneira alguma que a máquina contenha peixes é uma analogia apropriada para ilustrar que o hostname é simplesmente um rótulo desprovido de indícios sobre o conteúdo ou funcionalidade do sistema portanto é imperativo separar o conceito de hostname da alegação infundada relacionada à presença do sistema guardião na máquina em questão a disseminação de informações precisas e fundamentadas é crucial para evitar interpretações errôneas e preservar a integridade das informações técnicas observação só é curioso a imprensa saber das informações frente a um processo sigiloso que nem os advogados ainda tiveram permissão de acesso a conteúdo anterior a este vazamento nem o advogado tiveram acesso já demonstra aqui primeiro defesa de carlos bolsonaro diz que ainda não teve acesso a apuração da polícia federal sobre a BIM segundo a defesa o pedido não foi analisado impossibilitando que se tome conhecimento dos fatos em apuração além daquilo que é divulgado seletivamente pela imprensa mais informação seletiva não aberto um monte de coisa meu Deus investigou meio quietos nomes todo mundo grapeado o Brasil pai da Araponga aí saiu mais informações na Bandeirantes agora o Estadão repercutiu a BIM paralela monitorava ex-ministros de Bolsonaro e sanores da CPI diz TV veja nomes aí essa nota aqui do Estadão não diz em que ano foi esse monitoramento não diz qual o período começou quanto terminou quando e dá mais alguns nomes aí tá ali Patati investigou o Patati né grampeou monitorava o Patati mas isso quando em 2019 2020 ou depois quando foi que o Patati tava sendo monitorado e pelo que Anderson Torres Anderson Torres é ministro de Bolsonaro não acho que Bolsonaro tinha problemas com ele né com o ministro até o fim monitorando pra que qual o sentido qual a lógica quando foi isso daí Flávia Arruda pô também é ministro de Bolsonaro e aí não tinha nenhum problema só o seu nome eleitoral aí o Santos Cruz o filho do Santos Cruz não tá nessa confusão toda também não teve? busca e apreensão na casa dele algo assim só só o nome enfim tá grampeando todo mundo meu Deus é a maior arapangagem do mundo mas e aí cara quando foi que isso aconteceu? pelo que? por quem? esse material ficou restrito? foi pra todo mundo? quem recebeu esse material quem não recebeu? vocês entendem o que é a seletividade? esse método aí foi aprimorado pelos lava-jatistas que é diferente da operação lava-jato a operação lava-jato é uma coisa é você analisar a operação como todo todo o processo a questão técnica jurídica tudo mais aconteceu pela ação gente que confessou crimes pagou multa que agora já tá anulando de novo isso foi a operação lava-jato o lava-jatismo é uma ideologia uma ideologia é um jeito são técnicas é isso daqui por isso que Moura e Deltan ficam calados não falam nada e ninguém cobra aí veio não para não para Paulo Capelli de novo ele agente da BIM é demitido após vazar dados do caso Flávio Bolsonaro mas como assim? mas como? eu não estou entendendo parece que a BIM para lá estava contra Bolsonaro e não a favor olha aqui podemos estar diante do primeiro caso relatado pela imprensa desde então onde se sabe quem quando como e o porquê é o primeiro caso que eu acho que não é genérico e eu vou deixar que o Ramagem explique esse caso aqui ele vai explicar tudo o processinho que foi que aconteceu porque o cara foi pego porque o cara foi demitido o que ele estava olhando para entregar para quem essas informações olha como é diferente olha como é diferente das acusações feitas pela turma do consórcio hoje houve notícia de demissão de servidor da BIM que estava passando informações para o site intercept não é informações de relatório estava passando informações para o intercept PT intercept não dá para escrever sem PT né termina intercept PT mas vamos continuar ouvindo que poderiam ajudar alguém não que não havia eles estavam passando informações da estrutura interna da BIM para que o intercept desse uma conotação de veracidade para a história que eles estavam inventando isso é muito sério preciso lembrar que essa história que sites diziam de favorecimento ao senador Flávio encerrou justamente no momento que apresentaram os relatórios apresentados pela própria imprensa quando apareceram se verificou que não eram relatórios eram conversas de whatsapp conversas sem indicação da autoria sem conteúdo sigiloso apenas com sugestões para conversas com pessoas da administração sugestão inclusive para se tomar cafezinho e com diversos erros de concordância de português de autografia sem qualquer mínima semelhança com o relatório de inteligência muito menos potencial de ajudar alguém ridículo mesmo essa situação foi toda analisada na época pela procuradoria geral da república pelo tribunal de contas da união por comissão de ética e ainda a sindicância interna da BIN todos concluíram claro que não havia qualquer fundamento fático qualquer fundamento material e suporte fático mínimo só que agora essa perseguição dessa operação que fizeram para entrar na minha casa para entrar no meu gabinete na câmara trouxeram essa questão de volta na representação contra mim na representação da polícia juntaram a decisão da PGR órgão máximo do Ministério Público juntaram a decisão do TCU ou dos demais nada o único conjunto probatório colocado contra mim na peça de representação é a reportagem do Intercept uma reportagem com a única validade de prova e vindo ainda desse site de credibilidade mágica e duvidosa é isso que fizeram da nossa polícia federal é isso que fizeram do nosso sistema de justiça criminal só posso falar uma coisa se você está no celular e você clica aqui você bota o celular na vertical tem uma setinha assim você clica tem a descrição aí tem uns links tem um link do Telegram aí você pode ir lá e pegar esse vídeo e mandar para alguém ouvir do Ramagem a pessoa vai com preguiça vai ver o vídeo todo tem uns comentários extras você manda só o do Ramagem o do Carlos lá também está lá você clica você manda que é rapaz não tem condição é sério que não tem um jornalista da Globo para ler isso daqui para ver quando é uma matéria do Igor Gadelha que interessa a eles aí vira notícia na Globo News agora quando é uma matéria que contrapõe a narrativa que estão levantando contra Bolsonaro Ramagem Carlos etc tudo mais aí ninguém comenta aquela matéria de ontem que comentamos do Ministério Público Federal arquivando inquérito civil contra o Anderson Torres ela saiu no Estadão matéria do Tássio Lohan saiu no UOL porque o UOL tem um contrato que ele pode repostar algumas matérias do Estadão mas está lá Estadão Conteúdo e só não saiu na Folha de São Paulo não saiu na Globo não saiu na Veja não na Veja a Folha foi publicada originalmente então saiu na Metrópolis Metrópolis Veja e Estadão e UOL na Folha nem Globo quero comentar nada será que não é motivo para comentar um personagem tão importante assim tudo que está acontecendo tantas acusações contra ele mas não para a sexta-feira ontem estava demais jogando água nas narrativas do Lula e de seus amigos a margem admite que uma minoria pode ter desvirtuado o ABIN manchete descarada descarada a margem concedeu a entrevista para o Metrópolis e eu acho que o que ele fala na matéria não condiz com essa manchete a margem admitiu que havia indícios de que monitoramentos clandestinos estariam sendo feitos pelo órgão acredito que uma minoria possa ter desvirtuado o ABIN a margem negou ter feito pedidos de pesquisas ilegais usando o software espião first mile ou repassado informações confidenciais para benefícios da família Bolsonaro tá coi íntimo e isso que eu pôo até ser muito interessante as pessoas mostrar olha o ramagem pediu tá aqui a prova do que o ramagem pediu o relatório aí você ia ver os relatórios aí você ia sair da generalidade e você ia entrar na especificidade são acusações genéricas eu acredito que a utilização na sua grande maioria quase a totalidade deve ter sido para trabalhos de inteligência corretos que eles os oficiais de inteligência que trabalham ali são oficiais de inteligência de bom trabalho o parlamentar no entanto levantou suspeitas sobre a conduta de Paulo Fortunato que ocupava o posto de diretor de operações ou seja era seu subordinado no governo no governo Lula o Fortunato chegou a ocupar o terceiro posto na hierarquia foi número 3 da BIM e aí em outubro do ano passado ele foi afastado ele não foi demitido pelo Lula ele foi afastado por ordem do Supremo e exonerado dentro da investigação sobre o uso do soft espião aí veja só enquanto a Bela Megali amiga pessoal de Sérgio Moro Deltan Dallagnol tem que fazer questão de falar porque as pessoas estão caladas amigo desses dois está lá computador guardião isso olha o carro recebeu oh meu Deus guardião ai oh meu Deus o assessor chegou mais cedo vamos olhar o Fortunato aqui não é computador guardião não na casa dele foram encontrados quase 170 mil dólares não é nem real o dinheiro segundo a defesa dele seria proveniente de uma poupança da família eu não conheço muitas famílias que poupam dinheiro em espécie e em dólar mas tudo bem isso daqui eu acho que é muito mais chama muito mais atenção do que o computador guardião muito mais atenção o parlamentar disse ter sido responsável por identificar indícios de irregularidades e encaminhar uma investigação interna que teria sido determinante para a saída de Fortunato e o que fiz toda a apuração e que gerou a exoneração dele e que se demonstra que pode ter atividades ilícitas lá dentro porque eu agora estou sendo investigado esse é um absurdo da perseguição por quê? eu vou deixar que o Ramagem fale um pouco mais sobre isso em um minuto vai Ramagem foi na casa desse servidor que foi encontrado 170 mil dólares pois é quase um milhão de reais poupança poupança eu que fiz toda a apuração e que gerou a exoneração dele e que se demonstra que pode ter atividades ilícitas lá dentro por que eu agora estou sendo investigado? esse é o absurdo da perseguição esse é o absurdo de que se vê da pesca probatória por quê? e é isso que eu estava apurando então eu acredito que a utilização na sua grande maioria quase totalidade deve ter sido para trabalhos de inteligência correto que os oficiais de inteligência que trabalham ali são oficiais de inteligência de bom trabalho acredito que uma minoria possa ter desvirtuado a agência brasileira de inteligência ela tem as atribuições de combater espionagem industrial proteção de conhecimento sensível proteção de estruturas estratégicas como o Itaipu pois é Ramagem falando da importância da inteligência que deixou de lado querem destruir a inteligência nacional eles não ligam não existe responsabilidade no consórcio aí quase seguindo para o fim desse primeiro tema que se estendeu demais eu olhei aqui para ela e falei nossa eu achei que ia gastar uns 20 minutos Bolsonaro lá na live ele convidou as pessoas para ir no depoimento da baleia ele era no depoimento da baleia falou venham para o depoimento da baleia venham 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 vou dar play só porque já está aqui já já dei play vamos nessa a sua parte então não é uma perseguição da PF em cima de mim a PF está fazendo a sua parte porque ela é instada em cumprir ordens então no próximo dia 7 às 15 horas em São Sebastião foi me dado a possibilidade de videoconferência eu falei que não vou pessoalmente até porque eu tenho certeza que vai muita gente lá em São Sebastião e a gente vai bater um papo com mil dois mil três mil cinco mil dez mil pessoas será um grande encontro nosso em São Sebastião no próximo dia 7 às 15 horas eu quero convidar ao pessoal de Ubatuba São José dos Campos Guarujá Santos tá vamos comparecer aí em São Sebastião no próximo dia 7 às 15 horas eu vou prestar depoimento a PF que está fazendo o seu papel e saindo ali vão eu quero dirigir a palavra a vocês e espero contar com a presença de todos vocês para nós fazermos um grande ato em São Sebastião no próximo dia 7 tá aí o mito chamou bora galera vamos lá vamos para a cidade vamos para a cidade vamos mostrar vamos tremer as coisas sai de lá na frente da polícia vai sair me perseguir venha me persiga o povo está comigo o que aconteceu o que foi que aconteceu polícia federal adiou o depoimento de Bolsonaro e mudou o local após convocação para ato pediram arrego pediu arrego vou fazer o que ficaram com medo né qual foi pô cadê a valentia cadê a valentia agora a PF adiou o depoimento de Bolsonaro sobre a suposta importunação a baleia o local depoimento também foi alterado e não será mais São Sebastião PF transferiu o Itiva para a capital agora é o momento também para ir meter porque é difícil né botou é eu nem coloquei o dia ficou dia 28 eu acho ficou no final do mês 28 não sei que data é 28 no meio de semana é mais difícil mas se fosse um sei lá véspera de feriado uma coisa dessa ia ser bonito de ver sabe um mar de gente na frente para mostrar não adiantou nada não adiantou nada você mudar de lugar e a gente vai parar a cidade de novo só para encher o saco de vocês mas está ali né nesta quinta quando antecipou que a PF havia mapeado o planejamento de manifestação pró-Bolsonaro nas proximidades da acanhada da legacia de São Sebastião hoje o próprio ex-presidente convocou nas redes sociais seus apoiadores a comparecerem ao ato aí saiu uma nota interessante do raivoso Robson Bonin a coluna radar o chefe do radar da Veja Bolsonaro diz aliados que o Supremo não tem bala de prata contra ele alvo de múltiplas investigações já está tranquilo em conversa com aliados diz que por mais que a PF procure não tem bala de prata contra ele no Supremo as investigações são sigilosas é verdade o ex-presidente se apoia em um fato concreto para desdenhar dos investigadores até hoje muito se revelou sobre trambiques irregularidades cometidas por aloprados bolsonaristas mas nada diretamente vindo de Bolsonaro são acusações no máximo genéricas ali elegendo não conseguem acusar nada só afirmações genéricas de tudo desde disparo em massa gabinete do ódio fake news etc tudo mas mesmo aladainha que eles ficam reinventando todo santo dia nesse cenário a narrativa bolsonarista de perseguição ganha espaço alimentada por fatos insólitos como a existência de investigação oficial para saber se uma baleia foi importunada por Bolsonaro para Bolsonaro as operações da PF tem o objetivo de desgastá-lo de isolar do capitão o negócio vai sangrar um monte de facadinha machuca mas não tira a vida dele Bolsonaro segue muito mais influente do que Lula na transferência de votos para a eleição municipal e aí pra gente mostrar agora o que são fatos concretos dos picanheiros a despedida é essa daqui mas isso aqui é só coisa só pra datar datar que isso aqui é importante a turma da CPM do dia 8 vai pros Estados Unidos vai pra lá se encontrar com um congressista do partido democrata entre eles e a nota fez questão de destacar Jamie Raskin já falamos desse cara diversas vezes dele propriamente dito esse cara e os aliados dele estão sendo contatados pela turma da esquerda do Brasil desde pelo menos março de 2022 e começou naquele evento que estava com a comissão Arnes acho que o Conectas estava o artigo 19 estava e a Perseu Abramo estava inclusive o Alberto Cantalice presidente da fundação Perseu Abramo do PT testavam o primeiro foi com os assessores dos congressistas depois os políticos brasileiros foram pra lá conversaram com o Jamie Raskin e isso aqui fez parte daquela grande operação para salvar a democracia brasileira e que foi revelada no ano passado em junho pelo Financial Times né ajuda do amigo Biden e estou indo lá de novo o Jamie Raskin era o cara que presidia a comissão do Capitólio inclusive falou que poderia acompanhar dados Eduardo Bolsonaro estava sendo investigado assim um monte de coisa só eu noto na época na Miriam Leitão no mês de junho ou julho de 2022 junho ou julho um ou outro mas certeza após dinheiro nisso e tendo agora de novo receber novas ordens ver como é que pode fazer qual qual é o ponto aqui mas enfim né o convite para a visita a partir dos congressistas junto com Humberto Costa Soratronik Rogério Corrêa Elisiane entregará a eles um exemplar do relatório final do CPMI a vassalagem sem fim antigamente a esquerda lutava contra o imperialismo agora é funcionário agora é tudo vassalo mas é isso vamos comentar sobre uma nota mais uma vez destacando o jornalista ele Hugo Marques o único jornalista decente da revista Veja mais uma revelação que deixa a turma do Lula triste investigação de esquema de corrupção no Piauí atinge Wellington Dias escândalo ressalva em um dos mais importantes ministros do governo Lula sua esposa sua filha e um cunhado diferente da nota de Bolsonaro a imagem que estampa é o Wellington Dias e tem a imagem ali de uma tabela recortada mas você pode ver ali em cima MJSP que é o ministério é é tipo Ministério Público de São Paulo Ministério Federal Supremissão Regional do Piauí Ministro de Inteligência Policial e está ali senador Wellington Dias vice-governador papapá pipi já é o nome da galera já começa assim já começa com vamos ver no final do passado uma reportagem de Veja relatou que a conselheira do TCE do Piauí Rejane Dias esposa do ministro do desenvolvimento social o petista Wellington Dias havia sido denunciada por corrupção passiva numa ação que tramita em sigilo no Superior Tribunal de Justiça o caso envolve locadoras de carros contratos superfaturados e pagamento de propina segundo o Ministério Público entre 2015 e 2018 Rejane exercia o cargo de secretária de educação do Piauí o marido era governador do estado e nesse período ela teria recebido vantagens financeiras de uma empresa que prestava serviço de transporte por alunos carentes essa acusação por si só já seria motivo de constrangimento para o ministro encarregado de cuidar do principal programa social do governo e gerir um orçamento de 280 bilhões de reais veja agora teve acesso à íntegra do processo os detalhes da investigação que ainda é mantida em segredo são mais são ainda mais constrangedores além da esposa a Polícia Federal colheu evidências de que a filha do ministro o cunhado do ministro e o próprio ministro estão envolvidos na trama em 979 páginas a Polícia Federal e o Ministério Público descrevem o que seria uma parceria criminosa entre o governo do Piauí e as empresas prestadoras de serviços o enredo é típico governantes beneficiam amigos correligionários e financiadores de campanha com contratos públicos os lucros depois são repartidos a parte dos políticos retornam em forma de pagamento de propina ou através de contribuições clandestinas para campanhas eleitorais olha como no segundo parágrafo o cara já está explicando todo o processo de como as coisas funcionavam no caso do Piauí os agentes identificaram as duas modalidades de distribuição de dividendos a montagem do esquema segundo os investigadores começou em 2008 quando o governador nomeou o professor Luiz Carlos Magno para ocupar a superintendência institucional da Secretaria de Educação o cargo tinha entre as atribuições interagir com as prefeituras para estruturar da melhor forma possível o transporte de estudantes das escolas públicas o professor então um ativo militante do PT se revelaria um verdadeiro mestre na nova atividade com a expertise adquirida no governo em 2009 no fim do mandato de Wellington Dias Luiz Carlos o professor pediu demissão abriu mão de um salário de 2.500 reais e ingressou como sócio em várias empresas de locação de veículos usando laranjas para ocultar sua participação nos negócios a vida de empresário começava com bons resultados mas o grande salto ainda estava por vir em 2014 Dias exercia o mandato de senador e se preparava para voltar ao governo do Piauí a esposa dele na época era deputada estadual e concorreu a cadeira no Congresso Nacional e ambos foram bem sucedidos ela se elegeu deputada federal ele se elegeu governador em 2014 ambos não por coincidência usaram em suas campanhas os serviços de uma das empresas do ex-professor ambos segundo a polícia lançaram mão de uma mesma artimanha na prestação de contas à justiça eleitoral Wellington Dias informou que gastou 115 mil reais em aluguel de veículos para o seu comitê Regiane gastou um pouco menos 82 mil tudo aparentemente normal acompanhado das respectivas as notas fiscais mas só aparentemente como se descobriria depois em 2015 Wellington Dias reassumiu o governo do Piauí a esposa deputada federal eleita se licenciou do Congresso para assumir a Secretaria de Educação do Estado foi nesse período que segundo a Polícia Federal o esquema começou a operar a todo vapor na Secretaria de Educação concorrências manipuladas garantiam o sucesso das empresas do ex-professor que nos anos seguintes faturaram 200 milhões de reais os valores dos contratos e a boa vida dos novos ricos chamaram a atenção das autoridades uma fiscalização da CGU detectou indícios de superfaturamento a Polícia Federal foi então acionada começou a investigar acabou puxando o fio da tramóia que resultou na denúncia de mais de 40 pessoas por organização criminosa corrupção ativa passiva e lavagem de dinheiro ficou demonstrado que os empresários combinavam preços contavam a conivência de funcionários da Secretaria de Educação para falhar licitações e partilhavam os lucros calcula-se que os desvios totalizaram 120 milhões de reais a parte final e mais constrangedora do enredo foi revelada quando a Polícia Federal realizou buscas nos endereços dos envolvidos aqui não foi computador com nome guardião não aqui foi bem pior nas empresas do ex-professor foram apreendidos livros pendrives computadores os investigados também tiveram sigilo bancário fiscal telefônico e telemático levantados o cruzamento das informações revelou que a parceria entre os criminosos e a família do governador já era efetiva desde a campanha de 2014 na época o Dias usava a caminhonete Hilux o carro teria sido alugado conforme os documentos apresentados na prestação de contas da campanha do governador só que olha só numa das planilhas que foram apreendidas nessa busca e apreensão lá na locadora porém esse veículo que ele dirigia constava como uma cortesia da empresa ou seja a campanha não teria desembolsado um mísero centavo pelo aluguel na mesma planilha ainda havia mais três veículos registrados como cortesia um para Ejane Dias esposa dele outro para a então candidata vice-governadora e um terceiro para uma das filhas do casal não era uma simples cortesia você vê a diferença você está vendo o que é uma matéria você está vendo o que é um caso onde está sendo explicado quem como por onde em qual lugar tal ano o que foi que fez como é que chegou nesse ponto o que está no relatório você consegue ver a diferença dos casos porque com o Bolsonaro é assim vem a Raquel Sadi não os indícios mostram isso é o que você acha mas não realmente o governo Bolsonaro foram quatro anos você lembra o que aconteceu lá atrás eles fogem porque não tem nada para falar aí é só adjetivação não porque atendou com a democracia agora está claro é por isso que nós temos que falar as redes sociais tem que ser regulamentadas eles falam a mesma coisa porque não tem o que falar do caso eles não conseguem pontuar eles não conseguem te explicar o que foi que aconteceu e aí se valem no máximo de vazamentos seletivos começou o computador depois o computador guardião desinformação depois a operação vazada o cara chegou lá mais cedo fake news é normal o cara chegar às 5h30 da manhã é toda hora uma mentira toda hora toda hora ao analisar os documentos a polícia concluiu que o dinheiro usado para supostamente pagar a locação dos veículos ao menos no caso da Regiane Dias tinha como finalidade desviar recursos públicos em favor das empresas investigadas e da própria acusada as mensagens encontradas nos computadores da locadora revelaram que a então ex-primeira-dama recebeu mimos como perfumes joias e alguns empréstimos em dinheiro depois da aposta do marido quando o esquema já operava ela usava dois carrões de luxo ambos presenteados pela empresa uma Trailblazer e um Corolla que custaram 331 mil reais a locadora disponibilizou para o cunhado do governador outros dois carros e enviou 100 mil reais para a conta dele dinheiro que para a Polícia Federal tinha a Regiane Dias como a verdadeira destinatária a conselhada do TCF foi denunciada no fim do ano passado por organização criminosa corrupção e lavagem de dinheiro convocada a prestação de depoimento disse que as acusações eram infundadas e a acusação completamente ilegal o nome do Wellington Dias é citado mais de uma dezena de vezes no relatório da PF além das cortesias e das nomeações suspeitas os investigadores identificaram uma curiosa coincidência envolvendo o então governador pelos dados de geolocalização será que aqui foi o first mile da BIM? será que foi a BIM que pegou a geolocalização dele? o curioso celulares de um dos criminosos descobriu-se que ele percorria o mesmo roteiro nas datas de pagamento dos contratos ia ao banco sacava o dinheiro seguia para a empresa e de lá para a sede do governo piauiense há registros do histórico de localização de Paula Rodrigues no Palácio Karnak sede do governo do estado onde trabalha o Wellington Dias governador esposo da deputada e secretária de educação Regiane Dias diz o relatório da PF Paula Rodrigues era gerente financeira da quadrilha o ministro não está entre os investigados procurado ele não quis se pronunciar na terça-dia 30 a Transponente Internacional divulgou o ranking sobre a percepção de corrupção em 70 países o Brasil aparece na vexatória posição de número 104 essa matéria foi de ontem um pouco constável vejam a diferença aí você tem outro caso também outra denúncia conta a turma do amor Danones André Danones ex-assessor de Janones dizendo em empolhimento à Polícia Federal que estava bêbado quando falou de supostos repasses eu gostei dessa explicação essa inovou um dos assessores do Janones investigado por suspeita de praticar rachadinha em seu gabinete disse independente para a PF que estava bêbado quando em conversas gravadas com o colega declarou devolver parte do salário ao deputado o diálogo ao qual Alisson Alves Camargos ex-assessor de Janones se refere foi com Fabrício Ferreiro de Oliveira outro funcionário do gabinete os dois conversavam sobre quanto de seus salários cada um supostamente devolvia ao deputado aspas mas é quase cinco contos que eu passo para eles Fabrício eu tiro nove mil nem nove mil não não estou tirando nove mil assina um papel entendeu é não é fácil não Fabrício disse Alisson no áudio que faz parte do inquérito da PF Alisson pergunta a Fabrício autor da gravação se a conversa está sendo gravada mas o colega desconversa em depoimento da PF no entanto o assessor gravado por Fabrício negou a prática ele disse que estava bêbado no momento da conversa Alisson afirmou em depoimento que teria dito isso para despistar o colega que supostamente ele pedia dinheiro emprestado com frequência e aí o advogado dos assessores afirmou o Estadão que a conversa se tratou de uma brincadeira de mau gosto interpretada como indecida e deve dar foi uma brincadeira ele brincou devolvou aquele dinheiro só para todo mundo pedir dinheiro emprestado e aí na terça dia 30 a Polícia Federal pediu o Supremo quebra do sigilo bancário e fiscal do Janones num peito telemático os assessores disseram que a gravação está descontextualizada e negaram a devolução dos salários mas a Polícia Federal viu inconsistências e contradições nos depoimentos o que requer aprofundamento das investigações e portanto pediu a quebra de sigilo de todos podia fazer igual com o Bolsonaro e tudo mais pediu sigilo telemático também quer quebrar tudo quebrar tudo de vez vejam como as coisas são diferentes aí você vê ontem o Lula falou aquilo ali falou lá descendente gosta do batuque de um tambor uma fala que tem um assim meio preconceituoso mas aí está lá tomando a Globo News a tia Catanheide com a Aline Midlash nessa fala do Lula reforça o estereótipo reforça associações negativas que tendem a inferiorizar a figura de uma pessoa negra quando o presidente tem a oportunidade de frear esse tipo de associação ele faz o contrário reforça esses estigmas em torno da população negra então o presidente vá se preparar melhor porque ser exemplo na fala localizar esses novos tempos é fundamental e também a sua missão como brasileiro governante desse país que passada de pano né que passada de pano né quando Bolsonaro falava qualquer coisinha ainda que fosse uma brincadeira chamava ele de tudo de tudo todos os istas ismos possíveis nesse planeta terra eles inventavam para chamar Bolsonaro com Lula não ele falou sem querer ele não se preparou direito não gente não não critica Lula não faça em pano faça em pano faça em pano Brasil 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 amanhã a gente comentou sobre outras coisas tem muita coisa para comentar mas não tinha não tinha porque eu não aguento ver uma injustiça e não falar sobre ela que está acontecendo nos últimos tempos assim está cada vez pior está cada vez pior sério sem brincadeira você pega a condição nos últimos anos está ruim está ruim está muito ruim está muito ruim está muito ruim mas como eu falei mais cedo se você não compartilhar esse vídeo se você não quiser acompanhar o vídeo bate um sprint manda para as pessoas que vocês conhecem para a população como um todo isso aqui gente não tem condição é olha parece que a vontade deles é tirar a esperança do brasileiro de dias melhores você perder a fé no Brasil nas instituições mas não perderemos não perderemos porque todos os dias o sol nasce todos os dias a gente vai insistir porque desistir jamais né e é isso vou mandar no telegram todos os vídeos que eu dei play como já falei várias vezes ao longo do vídeo e se quiser me ajudar mais um pouquinho postar no meu canal tem um botão de valeu tem um p da inscrição tem um atlas brasileiro quimpaim.com sem br onde iremos registrar tudo isso que está acontecendo quando a gente registrou tudo que aconteceu no ano de 2023 depender da gente a verdade ela vai prevalecer no final e é isso um grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui tchau